Teve dois expedientes que eu apresentei, o primeiro foi um requerimento solicitando a Secretaria de Obras uma cobrança em relação a uma empresa, a empresa que é responsável pela pavimentação asfáltica do bairro Novo Horizonte eu recebi reclamações de alguns munícipes que infelizmente os tanques que armazenam o PIS ele teve um vazamento e teve um vazamento considerável, percorreu uma considerável extensão das vias públicas eu inclusive entrei em contato hoje com o representante da gestão eu vi que a empresa aplicou um pó de brita para amenizar mas enfim, é o dever da gente com o vereador fiscalizar, os munícipes cobram então aqui eu estou solicitando a gestão que advirta a empresa para que situações como essa não se repitam porque é um PIS, é um material químico, enfim, pode causar algum tipo de dano, até mesmo ambiental então para que a empresa não cuide melhor essa questão de armazenamento, não se repita esse tipo de situação e outro requerimento que eu fiz também na situação de cobrança, de fiscalização estive hoje visitando a obra de reforma e readequação do ministério Chiquinho Carreiro e é uma obra com recursos próprios, mais de 780 mil reais e eu verifiquei que foi feito, a empresa que ganhou a licitação fez um contrato que previa um prazo inicial de 150 dias para a conclusão das obras de abril a setembro, antes de finalizar esse prazo a empresa pediu uma prorrogação de prazo mais 90 dias de agosto a 25 de novembro, nós estamos no dia 21 de novembro e pelo que eu percebi lá não vai finalizar então é uma preocupação da gente porque infelizmente a Autogars, não é de agora já vem de alguns anos, não é só dessa gestão a gente vem tendo uma dificuldade com essas empresas que vencem as licitações é raro a empresa que consegue executar um cronograma de obra dentro do prazo estabelecido em contrato, sempre tem um contratempo, sempre tem uma prorrogação de prazo a gente precisa fazer uma fiscalização mais forte nesse sentido são obras importantes, são valores altos por exemplo, o Chiquinho Carreiro é uma obra que está em reforma e readequação e nem foi inaugurada ainda então é uma obra que tem anos, a gente teve já outras situações de outras obras no município, então a gente se preocupa com isso porque é um dinheiro público, é um valor considerável, são obras importantes e a gente tem que fiscalizar ainda mais até porque tem muitas empresas que depois participam de licitação de outras obras aí eles pegam mais de uma obra ao mesmo tempo e antes de finalizar uma, começa outra e não termina nenhuma das duas no prazo de contrato então é uma preocupação da gente nesse sentido que eu faço a cobrança nesse caso específico da Secretaria de Esportes como é que está o andamento disso, qual afinal vai ser o prazo de conclusão dessa obra, para que não se torne mais uma obra arrastada que não termina The Secretaria de Esportes